e uma na rua não parece não é que eu acho que eu tô mirando para o céu maior então galera eu vou trazer um vídeo diferente para vocês hoje eu vou dar um talento no carro vou mostrar para vocês uma serinha top que eu comprei um tempo atrás só que eu não gravei ainda ela não gostei para vocês então acompanha o vídeo vai ser um vídeo da hora eu não falei então no vetro para vocês verem ele não tá tão sujo só que ele tá bem empoeirado galera eu não sei se vocês vão conseguir ver esse aqui no capô dá para ver melhor ó ó ó sujeira que tá sem o ano inteiro a parada né mas por dentro o carro tá limpinho por dentro não suja né eu gosto de manter ele limpinho ó o bancão filé esse banco é minha paixão também mas se eu acho que uma camurça um veludo não sei tá limpinha certinho e então galera logo no começo do vídeo eu deixei bastante like que a pouco o pessoal vem aqui os meninos vai em casa minha mulher já tá aqui também não tomar um tereré e ó você vê vai fazer quase um mês que eu não inserir esse carro e eu lavo toda semana então quer dizer que sempre tá tirando a cera né e óbvio que esse carro já tá fez a ver depois que eu passar a cera mano dá uma realçada nesse pretão que o bagulho fica louco aí ó ó fiz o carro não tá nem tão sujo já eu vou dar uma passadinha de cera que vocês vai ver que vai ficar show de bola então galera acho que desse lado aqui era pra vocês verem melhor a poeira que tá aqui em cima o pessoal vai xinga eu de tá fazendo isso mas nada não aqui ó ó a fusão de pomba como sempre bora começar a limpeza vai aqui espelho mesmo sujo você tá doido e aí galera um baldinho eu coloquei detergente de limpar carro aqui o detergente neutro eu uso essa buchinha para lavar aqui ó boiola né olha não cabe nem minha mão dentro o tamanho que ela é comprei na shopee cinco réu achei que ela pelo menos acabei na mão não coube né amor feminina acho que você aqui né pode limpar a casa de boneca aí tamanho dessa lugar mas tá bom fazer o que a top essa aqui mesmo galera a native da vônex não é propaganda não que a gente não é nada né mas se eles quiser mandar para nós agradece pensa numa cera top está até arrebentado de ficar apertando ela essa cera é zica demais né abrasividade a proteção brilho o tanto de brilho que ela dá hidrorrepelência também para ficar pagando água vocês aí o resultado dessa cera galera vamos começar o vídeo aí galera bora começar a jogar água não acredito nisso não tem água galera é foda não conferir isso antes ó vou mostrar para vocês que a torneira tá fechada mano ó ó ó ó gente tá apertando aqui registro tá tá aberto mano e agora galera voltando aqui no outro dia água foi só voltar hoje cedo galera e agora acabei de chegar no tranco agora é hora do almoço hoje sexta-feira véspera de natal ser um pouco mais cedo né então vamos começar a lavar o carro bichão daqui ó comecei jogar uma água que eu peguei para ver se tinha voltado na água né voltou você jogar uma água nele ó para tirar a poeira agora eu vou pegar um sabão lavar ele vai acompanhando o vídeo aí que vai ser da hora mostrar para vocês o poderzinho aquela cera que tem que te mostrei ontem a native da ronics você vai ver como esse carro vai ficar brilhando e é bastante espuma para não riscar o carro hein lá e que vai ser muito bom vamos lá Olha aí, então é uma coisa que muita gente esquece na hora de limpar, até mesmo alguns lavar rápido e vai falar aqui ó, por dentro das portas, tem carro que suja, o meu não suja porque o meu tem borracha dupla aqui ó, tem uma borracha aqui, outra borracha aqui, então não suja tanto, mas é uma pôrinha onde assim fica, passa um paninho com sabão molhado aqui dentro também, nessa parte aqui, é só pegar a mangueira devagarzinho jogando assim que não espirra lá dentro não. E aí galera, acabei de lavar o carro, tem esse paninho aqui pra secar ó, famosa toalha mágica, paninho top hein, você passa aqui ó, tira toda a água. Aí galera, eu comecei a passar cera aqui nessa lateral pra vocês verem, ó, aplicadorzinho, melhor coisa que tem pra espalhar a cera, ó, pingou uma gotona, ou várias gotinhas, aí você vai passando ó, aí galera, não precisa forçar muito ó, só dando uma passadinha, espalhando bem, espalhando bem a cera, pra depois vim ficar microfibra dando uma lustrada. Aí na hora de passar microfibra aqui, vocês vão ver o brilho chegando mesmo. Ó, eu passo no vidro também. Aí galera, não sei se dá pra vocês verem ó, passou uma boa quantidade de cera, ó. Eu passo até no vidro, porque isso aqui é bom, que ajuda a deixar os vidros brilhando, e pode tirar toda a sujeirinha, sabe? É, pode passar em tudo ó, só... Só não é muito bom passar nos plásticos, sabe? Porque pode acabar ficando esbranquiçado, mas depois a gente chega com silicone também e some tudo. Aí galera, ó, foi com um time lapse aqui, pra mim acabar de fazer esse lateral aqui, daqui a pouco eu volto. E aí, ó, vamos lá, vamos lá. Galera, pensa o calor que tá, mano, eu tô derretendo aqui, não tô me engano já, mano. Mas fazer o que, né? É bom fazer isso de dia que dá pra ver melhor, né? Eu gosto de lavar à noite, porque à noite pelo menos é fresco. Só que pra vocês verem os detalhes, é melhor de dia. Então, ó, já passei nessa lateral toda, galera, passei aqui no teto desse lado. Eu vou finalizar lá do outro lado e daqui a pouco eu vou voltar com vocês, pra gente poder tá tirando a cera, pra vocês verem como ficou o resultado, beleza? E aí, galera, voltando, ó, na mesma parte que eu filmei no começo pra vocês. Agora eu vou vim com a microfibra, a minha é rosa e cinza, né? Vem com o lado um pouquinho mais grosso, pra depois finalizar com o lado um pouco mais fino, entendeu? Pode aplicar um pouco de força, ó, pra tá tirando toda a cera e resíduo que tiver grudado. Tirei toda a cera, agora eu finalizo com o lado mais macio, o lado pelúcia que fala. E aí, o que você tá achando? Ó que espelho que ficou. Você tá doido, ó de pertinho, ó. Acho que eu tô filmando na rua, não parece? Olha aqui. Nunca amarei pulir esse carro, viu? Pintura original ainda. Olha isso, galera. Que espelho, mano. Essa cera é top, de verdade. Claro, a tinta ajuda. Só que essa cera, ela é muito top. Aí, aqui no vidro ainda tem, ó, cera. Não sei se vocês conseguem ver as manchas brancas. Mesma coisa, ó. Tira pro lado mais grosso. E finaliza com o lado mais fofo. Olha isso, galera. Que espelho. Você tá louco. Nem parece que é um vidro isso aqui. Eu vou tirar um pouquinho aqui pra vocês terem vendo aqui, ó. E aí, galera. Vocês achou? Você tá louco, filho. Ficou um espelho. Daqui a pouco, ó. Eu vou acabar de finalizar esse carro aqui, ó. Tirar toda a cera dele. Aí eu volto com vocês. Vocês estão vendo o resultado final. Vou parar ele no sol ali. Vocês vão ver o brilho que vai dar. Olha essa lateral aqui dentro. Como já tá brilhando. Olha o reflexo do tripé. Você é louco, filho. E aí, galera. Finalizei o carro agora, mano. Demorei, hein. Nossa, mas cansa, mano. Ainda mais carro preto. Dá um trabalho da pega, mano. Olha o brilho que tá o negão aqui, ó. Chegou a visita aqui também pra ajudar eu, né, mano? Ajudou na hora que eu acabei. Não adianta mais, mano. Carro preto é difícil, viu? É difícil, é. Muito difícil. Ajudou, pronto. Agora eu vou mostrar como ficou, como ficou o carro finalizado. Olha o brilho desse carro, mano. Pô, você já usou essa serinha? É top, né, mano? Uma das melhores. Nós não temos patrocínio, mas podia ter. Mas é boa, hein, mano? Boa. E olha que essa serinha não é nem específica pro carro preto. Se for pra carro preto, fica louco, hein, mano? A de laque preto também era boa. Também era boa, mas eu prefiro essa, mano. Essa é mais fácil. Mais fácil aplicar, mais fácil retirar. É isso mesmo. Galera, olha que espelho que ficou. Olha isso. Ó, vão achar que eu tô mirando pro céu, mãe. Ó, tô não, ó. Ó, eu passei em todos os vidros também. Ó, não mancha nada. Ó, no teto. Olha isso, os vidros, ó. Olha que espelho, ó. Você é louco, mano. Sem comentários. Ficaria bom, não, chamar na máquina, hein? Ah, sim. Polir. Ah, mas tem que ser uma pessoa que saiba. Tem que ser um cara que saiba. Você pode acabar com a parte do seu carro da pintura. É, mano. Queimar, queimar plástico de ficar rodando perto. É o Sport B, ó, mano. Tem que saber. Tem. E aí, galera, o que você achou? Comenta aí abaixo. Fala mais vídeos que vocês querem que eu traga com o carro também, com a moto. Se quiser que eu faça um vídeo lavando a moto, dou uma encerrada nela, eu vou estar trazendo pra vocês. E aí, galera, o que você achou, galera? Comenta aí abaixo, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do Gui, que tem na descrição, né, Gui? Eu estou trazendo uns vídeos de entrega, mano. E deixa mais ideias de vídeo pra gente estar trazendo, ideias de vídeo pra trazer com o carro. Se vocês querem que eu fale mais sobre o carro, o dia a dia, andando com o carro, pode comentar aí quando eu vou estar gravando. Mano, eu estou impressionado. Olha que espelho, ó. Eu falo, pera, né? Ô, Marcinho, o seu Jeta branco, ó. Aqui não, filho. Aqui, ó, o bicho é velho, mas tem história e brilha, mano. E o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, inscreva no nosso canal e até a próxima, beleza? Falou, valeu.